A proprietária me chamou para fazer um orçamento e a gente foi combinando de seguinte forma. Primeiro a gente ia começar removendo toda a parte com infiltração e fazendo a colocação da massa com rebotec. Já nessa parte aqui que está muito mais alta é porque ali tem uma piscina encostada e não foi feita nenhum tipo de proteção para estar vedando essa parede. E após o trabalho concluído é só aguardar agora para a gente estar podendo fazer um outro orçamento e emmaçando toda essa parede. Já para fora eu gostaria que vocês me acompanhassem, valeu? Vem comigo! E já aqui na parte externa após fazer também o trabalho de remover a infiltração, dei a ideia de colocar revestimento até a metade da parede. Com essa ideia eu precisei remover a tinta que existia ali e logo depois também dei uma outra ideia que a cliente também aceitou da gente estar colocando um grafiato que daria uma estética melhor e deixaria a casa muito mais moderna. E é claro que eu não perdi a oportunidade de estar gravando alguns vídeos para mostrar para vocês. Como eu sempre digo para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de deixar aquele like e compartilhar entre amigos. E a estética ficou assim, ó. E é claro que não vai ficar nessa tonalidade. Logo logo a gente vai estar colocando uma manta líquida aí e a gente vai estar fazendo uma coloração de acordo com o gosto da patroa. E para não ficar diferente nesse paredão aqui a gente também vai estar colocando grafiato para dar uma estética muito mais bonita. E no momento que eu estou falando com vocês eu também já coloquei o revestimento aqui na frente. O grafiato eu também vou tacar em toda essa parede aqui na frente e lá em cima eu também vou colocar revestimento. Pois a cliente aceitou e eu acredito que a estética vai ficar muito bacana. E essa estética é claro que fica bacana, pessoal. Isso sem contar que você não precisa ficar pintando essa parede toda vez que alguém colocar o pé, esbarrar a mão, encostar a bicicleta, cadeira e algo parecido. Não vai danificar a sua parede. Coloque revestimento em meia parede que você vai ficar ferido à vida e no final do ano não precisar me chamar para fazer nenhum tipo de trabalho em relação ao acabamento. Só se alguém bater com a marreta ou martelo ou algo parecido. Já naquela parte lá de cima a gente vê que quem colocou o forro ali ou quem fez a pintura emaçou o drywall e o drywall expulsou toda a massa PVA que tinha ali e eu vou ter que ir lá em cima raspar tudo aquilo. Mas não se preocupe, eu vou conseguir fazer todo esse trabalho aí já que na parte de baixo aqui eu já consegui fazer todo o grafiato. Vocês nem viram enquanto eu estava falando com vocês, eu também estava colocando grafiato na parede. E já tem esse vídeo aqui no canal mostrando como é que você pinta uma parede de grafiato sem ter muita dor de cabeça. Você vai ter que utilizar aquele rolinho que eu mostrei no vídeo. Só dá uma olhada na playlist aí que você vai encontrar os vídeos. E ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, o trabalho não pode parar. Eu já coloquei todo o revestimento, também já fiz o grafiato da parte de baixo dessa residência. Agora falta a parte de cima, mas para isso a gente vai precisar do andanha. E o trabalho está tão rápido que o andanha me veio, já fiz o grafiato da parte de cima e nem eu mesmo consegui ver como foi que foi feito esse trabalho. Mas o importante é que a estética ficou desse jeito aqui, mas ainda não acabou pessoal. Lá em cima eu tenho que colocar revestimento naquelas paredes de lá, está muito simplesinho. Vou esperar a cliente chegar e combinar com ela para ver se ela aceita a ideia de colocar revestimento na parte de cima, mas eu acredito que ficaria muito melhor. E a cliente combinando comigo, eu sou obrigado a arrancar a tinta que existe aqui e deixar o mais perto possível de quase nada para a gente colocar o revestimento, de forma que ele não venha soltar com 50 anos. Eu prefiro que nunca solte. Então a gente vai fazer um trabalho desse daqui. O padrão é isso aqui, remover toda a parte que tem de massa para ver. E faço uma aposta como vai ser a casa mais bonita aqui desse bairro. E se na parte de baixo ficou um luxo aqui em cima, ficou ainda mais com essa janela e essa porta aqui, deu um destaque maior. Olha só que visão, show de bola. Sem dúvida vai ficar a casa mais bonita da região. É pessoal, não precisa ficar com raiva, só me contratar que a gente vai aí dar um tapa na residência de vocês aí. Olha que estética bacana, sem dúvida nenhuma esse revestimento na parede vai adiantar a sua vida. Vai por mim pessoal, não vai ter marca de pé, de chinela havaiana, tênis, sapato, não vai ter marca nenhuma. Criança chutando a parede, você não vai mais esquentar sua cabeça com isso, pois as crianças não vão mais conseguir sujar, pois o revestimento dali é bacana. E isso sem falar que qualquer produto que você passar nesse revestimento aí, você vai deixar ele brilhando limpinho. Mas eu vou te falar o que ninguém te falou. Da mesma forma que você coloca um rodapé por dentro e por fora na mesma altura e começa a aparecer infiltração, com esse tipo de cerâmica aqui por dentro e por fora na mesma altura, ela vai apresentar infiltração na parte de cima. Por isso que é muito importante você estar removendo a infiltração, utilizando o revestimento. Não é propaganda, não é comercial, mas é um dos melhores produtos que eu já coloquei e está dando o melhor resultado. E agora a gente vai voltar aqui pela parte de dentro para remover toda a parte que está em infiltração aqui na descida da escada, como tem um banheiro ali. Estava passando um pouco de água e essa água provocou esse estufamento na parede, agora estou raspando aqui para fazer a correção. Aqui eu vou estar utilizando a massa acrílica, a PVA acontece aqui, mas nesse caso aqui não era necessário ser acrílica, mas como ficou com um vazamento ali saindo do rabicho que tem na pia ou no vaso, aconteceu isso aqui. Pode ver como está soltando, fácil demais. Mas olha, igual o papel, é um papel bem podre, frágil. E a tinta, ô meu Deus do céu. Mas é claro que a gente não vai perder tempo com isso aqui, quando a gente vier em massa aqui vai ser massa acrílica. Assim como vai ser na parte de baixo também, onde foi feito o trabalho de tirar a infiltração. Mas calma, não se assuste, toda a parede está marcada desse jeito aqui é justamente porque eu gosto de catar todos os buraquinhos da parede para deixar ela o mais uniforme possível. Mas é claro que isso não foi combinado, pessoal, e eu que gosto de catar esses buraquinhos da parede para deixar a parede um luxo. Pois um tipo de trabalho desse não tem preço, né? Você sabe, não tem como dar um orçamento para catar buraquinho na parede. Ninguém vai querer nem pagar, né? Mas eu gosto de fazer isso aí porque o meu trabalho fica top. Mas aí é que vem a parte pior. Você tem que lixar essa massa dura aqui só. Para isso eu utilizo lixa de ferro número 80. É, exatamente. Lixa de ferro número 80 ou 60. Tadinha, essa daqui já está indo um pouco certo de novo, pois já não está aguentando mais. É da marca boa, mas não está aguentando. Mesmo sendo lixa de ferro, não adianta. Ela tem prazos de validade também. E com isso eu tenho que ficar, de vez em quando, trocando. Ela dura um pouco mais do que a lixa de parede. Imagina se você utilizar a lixa de parede para lixar a massa acrílica. É, você vai gastar muita lixa há muito tempo. É melhor fazer o que eu estou falando. Lixa de ferro número 80 ou 60. Já estou passando a primeira demão de tinta e já está dando uma estética muito diferente da que estava. Aqui na parte da escada também já joguei um pouco de tinta e... Olha como que ficou bacana. Mas ainda não terminou agora que eu venho catando todos os buraquinhos e arranhões que tiver na parede para dar um charme e ficar 100% ao trabalho. Já fiz a pintura do teto e das sancas. Agora estou fazendo a correção nas paredes. Aquela parede da escada ali, meu Deus do céu. Era muita marca de furinho e de arranhões. Agora estou corrigindo para ficar ainda mais bacana. E agora eu vou demonstrar para vocês como é que ficou. Arrastei o móvel para o lado aqui. Fiz a limpeza. Também fiz a arrumação do jeito que estava antes. Agora eu deixo para vocês dar uma olhadinha e observarem como é que ficou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Se puder hypar o vídeo, eu agradeço. Aqui já é na lateral da escada. É como se fosse uma estantezinha. Também é muito bacana. Fiz a correção ali. É feito de drywall. Como estava quebrado, eu tive que emmaçar. Também dei uma lixadinha de leve. E olha como é que ficou essa sala, cara. Ficou muito show. A escada, bacana demais. É, a casa ficou top, cara. Agora a gente vai passar aqui para a parte de cima. E como você já viu catando todos os buraquinhos dessas paredes aqui. Eu já fiz a pintura. Agora eu vou passar para o quarto. No quarto também fiz a pintura. Catei todos os buraquinhos. E aqui na frente, na fachada, eu estou utilizando o rolo de espuma. Que é muito melhor para pintar o grafiado. E eu acabei esquecendo de mostrar a parede preta que tem dentro desse quarto aqui para vocês. E agora voltando aqui para a fachada com o rolinho de espuma. A gente está dando um tapa bacana aqui. A primeira demão ficou desse jeitinho aqui. Falta fazer lá na parte de cima. Mas o cabo não alcança lá em cima. Então eu vou precisar de um andame. Mas logo, logo. Não vai ser agora. E para não perder muito tempo, eu vou começar com a pintura aqui da varanda. Tudo isso para ficar um luxo. Com certeza esse rolo de espuma é muito melhor para fazer a pintura em paredes irregulares igual essa daqui. Pois no momento que você pressiona muito ele, ele solta a tinta direitinho. Já o de lã, você não consegue fazer tal coisa. E da mesma forma, você consegue também pintar o teto. O teto lá em cima que estava todo acabado, eu já recuperei ele. Olha como é que está. Muito bacana. Mas é muito importante ter um rolo para cada coloração. Não vá misturar, pois em um determinado momento você pode manchar. Exemplo, um teto que seja branco, você pode manchar de cinza. Não é o caso. E agora chegou a hora da gente reformar a área gourmet. Eu vou tirar aquela cerâmica marrom que está ali, a cerâmica lateral. Desmontar toda essa bancada aqui, tirar essa pia aqui. Com cuidado para não quebrar, porque eu não tenho certeza se a gente vai reutilizar ela. Mas até então, estou quebrando a cerâmica, tirando o armário. Está desse jeitinho aqui, está limpinho. Agora comecei a colocar o revestimento. O revestimento vai ser esse daqui. Por ele ser um pouco, um centímetro na verdade, maior do que o outro. A mesma cerâmica na mesma caixa. Decidi colocar de forma como se fosse tijolo intercalado. Ficou muito mais favorável, mais bacana. E não ficou esteticamente feio. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês que ficou bem parecido a parte de cima com a parte de baixo. Olha lá. Entendeu? Mas é aquele esquema. Fique atento. Tem que visualizar. Porque se você for cortando do mesmo tamanho e não visualizar o grumo. Lembra que essa parede aqui não está no grumo? Então, isso é ali. Mas aí, enfim. O pai deu aquele jeitinho. E agora, passando para a frente da residência, a gente tem esse muro aqui com as escomunheiras na parte de cima. E lembra da ideia que eu dei a proprietária de botar o revestimento? Olha como ficou na parte de baixo e na parte de cima. Esteticamente, ficou um luxo. Você colocaria na sua residência? Eu coloquei na minha. Não me arrependo até hoje. E já na tinta que a gente utilizou, foi a manta líquida da Quartzolite. A gente pode jogar água nela, que ela repele a água. Fica muito bacana também. Vale a pena lembrar que é água que vem direto na tinta. Não água que venha do solo. Pois se for que vem do solo de baixo para cima, provavelmente vai se criar uma bolsa. A tinta, ou textura, ou em bolso. E foi desse jeito aqui que eu preparei o teto para deixar do jeito que vocês viram há pouco. Raspando toda a massa PVA que aplicaram em excesso no drywall. O drywall não precisa ser aplicada essa massa diretamente no meio dele. Somente na junção, pessoal. Não cometam esse erro. Eu já coloquei esse vídeo aqui no canal e teve gente falando que sempre fez assim e nunca deu errado. Se é uma superfície lisa, correta, qual o motivo de você aplicar uma massa ali para corrigir uma coisa que já é correta? Eu acho que é um trabalho bom em gastar dinheiro e tempo. Não cometam esse erro, pessoal. E voltando ao foco aqui, eu vou estar colocando a pingadeira na fachada do muro para dar um tapa ainda melhor. Vai ficar muito bacana, pois eu vou estar pintando numa coloração que vai realçar ainda mais esse muro. O revestimento é esse daqui retificado que a gente está colocando aqui, que ele é meio espelhado. E nessa situação aqui eu estou utilizando duas camadas de argamassa porque o muro não está totalmente alinhado. Ele está no prum, mas se for esticar uma linha aqui tem algumas barrigas nele. Então por isso eu estou utilizando com uma camada extra de massa. E vale a pena lembrar que o dente da minha desempenadeira sempre foi maior do que o convencional, tá, pessoal? Também é bom você remover aquela camada branca que vem atrás da cerâmica. Aquilo ali é somente para evitar que uma cerâmica venha arranhar o esmalte da outra. Mas em alguns tipos de argamassa, ou se você colocar argamassa secar muito rápido na parede, com o tempo aquilo possa vir a descolar a cerâmica e toda argamassa ficar na parede. Gostaria de lembrar a vocês, pessoal, que é somente dicas, tá? Ninguém é obrigado a trabalhar da mesma forma que eu. Fica à vontade para fazer da melhor forma possível, tá, beleza? Você vai ver o pisca-pisca ali e vai achar que é do Natal e 2024. Não, pessoal, isso aqui já tem um ano já que esse vídeo está sendo editado agora, pois não tive tempo para tal coisa. Agora que eu estou de férias que eu tive uma oportunidade para estar fazendo essa edição desse trabalho aqui. Valeu, pessoal? Me desculpe a demora estar postando esses vídeos aí, mas tem muito vídeo para estar postando para vocês. E para você que não viu, essa daqui é a pingadeira de EPS revestida de massa. Não é aquela de concreto, pessoal, essa aqui é leve. Com uma mão você consegue colocar ela, muito fácil, e tem um belíssimo acabamento. E uma vez um cliente me perguntou se poderia andar em cima dela. Claro que eu falei que não, né? Pois, em cima do muro, ninguém deve ficar andando. Quando se coloca uma telinha ali, ninguém anda em cima do muro, correto? Da mesma forma vai ser a pingadeira. Isso é somente para dar um acabamento e proteger o seu muro. Aí você pergunta, proteger o muro? Mas proteger de quê? Digamos que seu muro esteja com uma coloração branca, e com o passar do tempo fica escorrendo água ali. O que acontece? A coloração branca fica preta, e lá a água está escorrendo sempre no mesmo local, fica encardido o seu muro. E essa pingadeira vai evitar tal coisa, sem falar que vai dar um acabamento muito bacana. Mas fica a critério de cada um, tá, pessoal? É somente uma dica, ninguém é obrigado a colocar essa pingadeira. Mas eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final, para você ver como vai ficar essa estética desse muro. Estamos removendo essa coloração azul, e transformando toda essa parte em cinza. Mais uma vez, lembrar vocês que isso aqui não é uma tinta comum. É uma manta líquida. Aquela mesma manta é utilizada para a aplicação em cima de laje. Essa tinta evita com que a água bata e penetre nela, e estrague-se o muro. E agora a gente vai lá para o gourmet e dar os acabamentos finais. Corte meia esquadrilha, eu gosto de fazer assim, ó. Somente aqui na zinha. Ó, parte de cima, e a outra é a parte de baixo. Faz o corte meia esquadrilha, vai casar perfeitamente. Da mesma forma aqui. Só que nessa outra parte aqui, você tem que cortar de fora a fora, para ter um casamento perfeito. Não esqueça disso. Vale a pena treinar antes de sair fazendo, para não dar ruim e você desperdiçar material. Beleza? E olha que diferença que está essa área gourmet. Graças a Deus ela aceitou a dica de trocar aquela pia, porque ninguém colocou uma pia no tamanho exato. Essa outra parte aqui, para estar apoiando as coisas da churrasqueira, também ficou muito bacana. Ficou toda esfrutuante. A gente utiliza o ferro de 3 quartos, parede grossa, tá? Galvanizado. Faz as curações ali, coloca tudo no nível e faz a colocação com o Iberê ou com silicone, para fixar essas pedras ou a pia em cima. Olha, a estética ficou muito bacana. É outro ambiente. O piso não vai ser trocado, até então não. Mas, ficou um luxo. E você, aceitaria a ideia do seu pedreiro? Deixe no comentário aqui, se seu pedreiro é um cara de dar ideias, boas ideias ou não. E passando lá para frente novamente, olha aí a pingadeira. Rápido, está um luxo. Olha a estética disso. Nada de culminheira aí na frente. Aquele muro que era só a parte do embolso. O portão continuou. A pingadeira pintada com manta líquida da Quartzolite branca. Ficou muito bacana, realçou ainda mais. E esse revestimento ficou um luxo. Quem está vindo de frente assim, consegue se ver nele. Ficou como se fosse um espelho. É um piso, na verdade, espelhado. Ficou muito bacana. E a coloração da pingadeira sendo branca, ficou ainda mais bacana. Para ficar ainda melhor, só colocando concreto aqui na frente. Uma calçada, né? Está aí. Uma calçada. Olha como que o mundo ficou. Não vou nem dar ideia de eu botar piso. Pois ela está aceitando todas as ideias. Não, não, não. Aqui a gente já reformou essa casa todinha. Não, está ótimo, está ótimo. Natal já está chegando aí. Tem que entregar essa obra aí. Em nome de Jesus está tudo prontinho. Vamos fazer a limpeza e entregar essa residência para ela aí. Mais uma obra abençoada. Em nome de Jesus. Graças a Deus deu tudo certinho. Não teve nenhum tipo de imprevisto. A casa ficou um luxo. Está aí, ó. Mais um cliente feliz. E agora eu vou deixar vocês assistirem o vídeo aí de como que ficou toda essa reforma aqui. Muito obrigado, tá, pessoal? Aproveitem o vídeo. E se gostarem, se inscrevam no canal e deixem aquele like. Se puder compartilhar, eu agradeço. Acredito que as dicas são válidas para vocês. Aproveitem da melhor forma possível. Deus abençoe a todo mundo. Valeu? Continue com o vídeo. E aí Amém. 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 Se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho, se puder compartilhar entre amigos, eu agradeço, tá? Muito obrigado, tchau, tchau, fiquem com Deus. Amém.